Positivo, tem alguma ocorrência em andamento aí, ô, Maria Zero? Informe se existe alguma guarnição próxima ao Dendê, comandante. Zero. Setor Eco, próximo. Ok, informe ou setor Eco? Informe, setor Eco. Informe, troca, tira aí. A viatura da Core roubada. A Core roubada, correto? Positivo. Qual que tá se trocando? A viatura da Core baleada, próximo ao Dendê. Apoio o sistema de guarnição. Previdade, não tem medo. Esses caras tanto roubam viatura, velho. Tô te alerta a mim. É foda, pô. Ó o fotocaminho. Estou falando que você tá procedendo. Positivo, diversos elementos na comunidade aí, correto? Setor Eco tá resgatando os colegas da Core aí. Positivo. Dando um tiro lá ainda. Fala que eu vou tentar subir uma casa lá pra gente pegar a posição ainda da cobertura pra eles. Pode parar aqui na esquerda mesmo? Isso, vou desbarcar. Tranquei a viatura, tá? Uhum. Você abre aí, setor Eco. Estão resgatando aqui, estão disparando contra a gente, correto? Correto, a gente vai fazer a supressão aí, vocês tentam botar na viatura. Qual que é a localização dos indivíduos aí? Tem, tá dentro da comunidade, correto? Nas lives. Correto, correto. Setor Eco tem visual de mais alguém aí? Faz o seguinte, os policiais aí, se possível, tirar a viatura desse local, correto? Tirar a viatura desse local. Os policiais estão indo nesse local aí? Consegui... Quem tá andando aí? Tem um carro da Core. Sai com a viatura daí, sai com a viatura daí, sai com a viatura daí. Consegui balear um indivíduo aí na porta da comunidade. Positivo. Senhores, o objetivo é resgatar os policiais da Core, correto? Só que a pep, o objetivo é pegar o corpo dele e correr pra um abrigo. Positivo, não é pegar o corpo do elemento desabrigado. Mais um abatido. Correto, vou tentar pegar o corpo de uns aqui. Setor Eco conseguiu resgatar dois aqui, coronel. Alguém conseguiu dar sua impressão na comunidade. Consegui pegar um aqui. Vou pegar mais um. Sua impressão tá sendo dada. Ô, Chico. Correto, comandante. Setor Eco deslocando pro hospital aí pra resgatar. Correto, mais um resgatado. Vamos retrair, vamos retrair. Pega, pega aqui, ó. Pega aqui, pega isso aí. Pega escutando, desculpa. Tô na escuta, tá na escuta. Calma aí. Bora. Ó, tem um elemento comigo aqui, ó. Tô aqui nessas casas aqui, ó. Se vocês olhar pra esquerda de vocês, vocês vão me ver. Ah, tem todos os prefixos de Mara 4-1. Retrair, correto? Retrair, retrair, correto. Correto, vou voltar. Setor Fox retraindo pro hospital com dois cora e baleada. Pega isso aí, por favor. Ô, deixa eu colocar lá a retirada. Não, não, deixa ele ir, pô. Ô, Gabriel, ó. Oi. Calma aí, entra uma canaleta lá. Se vai o próximo... É... VTB... Não, VBTP. VBTP. É, essa é a nomenclatura mesmo, né, coronel? É veículo blindado de transporte policial? Transporte pessoal. Ah, pessoal. Tem gente falando que é policial. Não, pessoal. Porra, tava com saudade dessa putaria aqui, hein. Tu já operou no blindado? Já, hoje, com uma gargaguel. É, meu irmão, o bagulho é doido. Ah, mano, hoje eu fico com os caras que ela tava do... Gabriel não vai me reconhecer, mas eu lembro da voz dele. Ah, tô feira, cara. Porra, como é que é? Porra, xingou e chamou de porra aí, né? Porra, tu tá de brincadeira, né, cara? Não, não, não. Me xingou, porra. Não, vamos. Ih, dois pra frente, três pra trás, hein. Vamos, 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 vamos. Tu não vai lembrar de mim, não. Eu entro no batalhão, eu era soldado, eu queria patriarca. Claro que você entrou como soldado, não. Você queria patriarca um dia? Não, eu já patriarca com você, cara. Ah, eu era soldado. Ela pirou a cara cabeça, hoje em dia eu tô mudado. Fiz no Universal. Efeito Niggs, como é que é? Estudante da PUC. É, filho, eu... Ah, sorrisinho. Pô, amanhã é feriadão, né? Friado pra tu, pô. Não, feriadão não, é. Amanhã só arranjou um pouco alto, filho. Bota fogo! Fogo! Ele falou feriadão. Amanhã é feriado, ele já tá no feriadão. Desde sábado. Sexto. É, papo é reto. É, isso agora que eu entendo. Arrompo azul aí, 12 horas. Zero, abordagem é uma. Arrompo aqui na via de acesso à Dutra. Geral, geral, desce geral. Esse é porque eu... O que eu tô pedindo, pô. Bota a mão pra cima aí. Que é, mano. Depois, cara, depois, cara. Tá tentado aqui agora, mano. Toma pra cima aí, pra cima. Pra cima. X, pô. O que foi, polícia? Vai ficar passando a mão aqui mesmo. Tem um legalzinho aí. Ah, não. O que foi meu correio aí, sei quando. Deixa a abordagem aí. O acesso da Dutra aqui, ó. Ao lado do... Charly, tem um localzinho aqui, mano. Tem aí, pode botar a mão pra baixo. Tem comandante. Pode tá ali, campeão. A mulher tá ali. Vai ficar passando a mão aqui de novo, pô. Só foi. Ai, fiquei. Ai, fiquem. Levanta a mão aí. Lá nas 11 horas, hein. Conseguiu tirar a viatura aí? Aham. O dono, levanta a mão aí. Carro lá na Dutra, ó, hein. Olha aí, a pote passou lá na frente, é um comandante. Tá. Tá na Dutra, ó. Esse caveirão aí, parceiro. Esse caveirão pra cá. Quer dar uma volta? Mas a gente vai te deixar em um lugar que tu não vai gostar. A pote era a pote verde? Aham. Desceu na esquerda aqui, na lateral e rampou. Desceu pelo mato. Primeira vez que eu vejo isso. Tá maluco. Aqui na cidade tu vai ver muito isso, viu? Se acostuma, chefe. Já peguei hoje e hoje dois dias. É uma terra sem lei aqui, cara. Ah, vai ficar maluco. É Rio de Janeiro, né? Não, nem o Rio de Janeiro é esse. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Se o Rio de Janeiro fosse assim... Porra. Estaríamos largados as traças. Não, não está, falei bonito agora, hein. Falei bonito. Qual, coronel? Eu não tava querendo deixar minha... Minha volta, qual foi? Eu não, filho. Eu sou responsável por isso mais. Estou chegando lá, porra. Agora é lá com a Ciesp. Que isso, tá maluco. Tava lá na parada lá. Porra, qual foi? Pugiu a transferência de volta, cara. Transferência? Porra. Tinha que ver hoje lá no edital, filho. 80 maluco pediram pra fazer a inscrição. É, sim. É, sim. O meu, tipo, porra, bizou a lançar... Porra, imagina uma prova, mas é de sacanagem. Tá achando que é mole assim, filho. Se eu libero você, tem que liberar os outros 80 também, filho. Ah, paro. Vai proibido errado, porra. Negrisco. Ô, 80 cabeça, filho, não sei o fato. Eu acho que vai aparecer uns 40, viu. Ah, 40 não bate não, uns 20. Ah, pô, bate. Bate não. Ah, mas não adianta nada, cara. 40 fica 5. Então, foi assim, sempre foi isso. Como é que é aquele bagulho lá? Efetivo não é qualidade aqui? É, é... Um dia não é qualidade. Não, o bagulho é que você gasta um mó tempo. Então, tu pega pra fazer 40 cabeças. Aí, 15 anos pra caralho. O do centro, vai até mesmo serviço. Eu saio daquele bagulho do teu treinamento embossado lá, pra tu participar? Vou, vou fazer o treinamento emboscado. Treinamento emboscada? Não lembro, não. Sim, sim, sim. Tu marcou lá que tinha uma vaga? Ah, marquei. Acho que eu vou fazer o APH, vou ter que refazer a modulação, né, aquela vacilada que eu dei. Eu vou fazer o APK o APH tático, modulação emboscada. De A5, eu acho que vai ter emboscado o APH tático. É APH. É APH, aham. E eu quero fazer um de emboscada agora, velho, que porra, tá foda. E assim que eu não vou estar nem aqui, filho. Com a boca cheia de ponto lá, aí. O que é que deu? Vai tirar o siso? Arrancar, amarra dois dentes aqui do siso. Irmão, eu acabei de sair dos quatro dentes fodidos, filho. Arranquei os quatro de uma vez? Ele foi querer, ele arrancou. Quebraram dois dentes, senhor, Michel. Oi? Ih, qual foi, Michel? Dois dentes, senhor. Pô, calma aí, cara. Calma aí. Arranquei dois, mano. De um lado já de uma vez, agora falta a marra. Ô, eu arranquei os quatro, filho, mas eu... É, e tu é maluca ainda, ele arrancou e veio modular ainda na... É que é cadeira, porra, cara. Veículo lá, duas horas lá, uma hora agora. Vambora, seriedade. Vambora, vamo ver o que tem pra gente agora. Ô, a civil já tá lá. Mantenha o 190? Mantenha o 190? Sim, sim, por enquanto sim. Normal aí, hein. Cuidado aí com a autofobia, dá com guarda. Civil já tá lá dentro. Opa, como é que tá aí? Entra no 961. Os caras tá lá na fazendia, lá, fazendo... Fazendo baque lá. Ah, mas tem um ali dentro. Tem um ali dentro. Tá. Entra aí, coronel. Entra aí. 961. 961, rapaziada. 961. Isso. Oi? Só nós dois, que aí a gente se comunica. Ah, beleza, beleza então, beleza. Ah, beleza. Beleza, os caras são atestimamentos, mano. Esse cara é doido falar frequência no meio da favela, velho. Deixa eu falar com eles aqui. Aí. Vocês querem que a gente vá lá na fazendinha lá, tenta quebrar eles pra eles voltarem pra cá? Fala comigo na rádio aqui, ok? Quer que a gente vá lá na fazendinha lá, tenta quebrar eles pra eles voltarem pra cá? Pode ser, pode ser, pode ser. Perfeito, perfeito. Beleza. Tem maluco aí em cima da casa ali, ó. Fala pra eles aí. Aonde? Qual casa? Naquela casa do bar. Aquela casa do bar da bandeira do Brasil. Vamos ver que tem elemento na casa do bar, positivo, na bandeira do Brasil. Tem uma casa amarela, uma... Uma zentada. Ah, mas eu acho que não é bizu não, velho. Tem dois ali. É, não adianta. Vamos lá na fazendinha lá. Aí a gente vai quebrar esses caras tudo. Oi? Tá me escutando? Tô. Oi? Aí, agora eu tô te ouvindo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ué. É pra ele aí que pra mim tá tudo. Aí a gente vai lá na fazendinha lá quebrar os caras lá. Aí a gente vai voltar pra cá, tá ligado? A civil já vai tá aqui dentro. Ah, vambora. Bora. Atenção que lá o bagulho é doido, irmão. Caranel, quer que pegue aquela frequência lá? Não, não. Mantém, mantém. Ah, hoje eu fui lá e tá maluco. É, é dois, dois ou é um? Fazendinha é a da Vood aqui? Como assim? Dois, dois ou um? O final. Não, o início é um, um. Ah, então trocou, então. Ah, é fechado agora. Fazendinha é a Vood? Ah, a da, a da, a da, do Vidigal mudou. Não interceptei esses dias. Aí, fazendinha, o bagulho vai ficar doido, rapaz. Pai, prepara a munição aí, cada um do teu lado. Já tô aqui, fudeu. Olha, eu já vou, já vou chegar, ô, ô, Gabriel. Entrou lá, capitão. Tu vai chegar, ô, Gabriel. Não, não entrei, não. Tu vai chegar, o blindado vai estar se aproximando. Tem uma casa direita, num ponto alto. Costuma ficar vagabundaria. Eles vão botar a cara e vão atirar quando o blindado chegar, mané. Coronel, tem três aqui, coronel. Positivo. Estamos procedendo já pra Fazendinha aqui, já chegando. Hoje eu já troquei tiro aqui, tem que estecar aí. O ângulo, o ângulo aqui é 120, né, o coronel? Mais ou menos, isso. Porra, tio, o bagulho foi doido, eu já tô ali. Beleza. Depois eu vou te mostrar uma parada, coronel. Coronel, ataca. Aquela causa do aperto lá em cima, ó, tá vendo, ó? Na entrada, próximo ao poço. Tá vendo. Ah, no poço tem um monte. A umpa azul tá ali, duas umpa azul. Aqui na frente, vai, vai. Doze horas já de fuzil, doze horas já de fuzil. Doze horas, doze horas, vai, vai. Mais ou menos, fuzina. Doze horas aqui, doze horas. Trezor no carro, no carro. Mateu no carro, mateu no carro. Seis horas tem. Ó, em baixo, em cima. Volta seis horas aqui, nessa construção aqui. Aí, ó, a mulher, a mulher. Volta mais, volta mais, volta mais. Vai, vai. Quinta torre dá, quinta torre pega. Dá uma mulher aqui, né. Dá, aí. Dá, aí. Dá, aí, dá essa terra da Perú aí, blindado, que lhe dá pra você. Desce mais, coronel, desce mais. Não, não, sobe essa porra aí, que descia, sobe. Olha, de cantinho, de cantinho. Aí, ó, correu aí, ó, porra. Isso aí, agora. Pera, pera, pera. Fica parado, fica parado, coronel, para, para. Aí, ó. Porra aí, meu nozinho. Subi, subi. Volta, volta, volta. Vai, volta, volta de uma vez, cara. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Boa, boa. Vamos subir. E outra aí, né, dentro daquilo ali, né. Aí, ó, 12 horas, não vai nem. É muita gente, muita gente. Volta, volta, 6 horas, 6 horas, coronel. Dentro do lugar ali, ó. Muita gente entrou pra dentro. Tranquilo. 6 horas, 6 horas, tô vendo deitado. Ó, pulou. Calma, Michel, calma. 3 horas, 3 horas, 3 horas. Tá na frente, rapaz. Atrás da arma ele tá, atrás da arma. Ele não pode nem fazer isso. Atrás da arma. Tá deitado, boa, pegou. Batido, hein. Dois de um carro, filho. Vai 12 horas aqui, eu tô na primeira do fuzil aqui. Ó, 12 horas na escada, ó. Não dá, não dá. Tá, vou voltar. É que eu também tô sem visão. Caralho, já ficou fugido pra caralho. Acabou a bagunça. Pô, mano, aí já baleamos diversos elementos na fazendinha, pô. Chega. A gente tá algemando os 3 aqui que estavam parados. Tá, correto. Vai aqui, ó. 12 horas, 12 horas. Pega 12 horas. 12? Tô vendo um ali. 12, isso. Agora dá alto, calma. Devagarzinho, ó. Direito aqui, ó. Vai indo. Na igrejinha, na igrejinha. Dá uma aradinha, na igrejinha. Não dá, não dá, não dá. Tem grade. Tem grade. Calma, aqui pela frente aqui, olha. Isso, isso, isso. Joga o blindado na rua. 12 horas. 12 horas aqui na direita agora? Aham. Ok, pegou, 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 pegou. Direito, direito. Dá de mais. Tomou muito tiro, né? Aham. Tá, vamos lá. Ó, tem ele lá. Botou o agar. Botou o agar. Vai correr pra trás. Vai pra... Vai correr pra trás. Ele vai correr pra trás. Parquinho agora. Desceu, mano. É ele aí, ó. 12 horas. Nossa, desceu. Lá, lá na igrejinha, lá, o maluco, ele tá, ó, no... Bem na igrejinha, ó. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Vai mais pra frente. Você consegue voltar pra comunidade? Pô, Chivo, tá precisando aí? Pessoal tá chegando aqui. Aham, pode vir. É escada. Pô, Chivo, pô, Chivo. Aí, aí. Nessa escada aqui? Esquerda? Não, dá pra dar 12. Dá 12 ali na igrejinha. Entrar nela? Mais ou menos? Botar o cabredado ali? O cara desceu, hein? Eles subiram ali pra cima ali também, ô, capitão. Tá, vamo lá, vamo voltar lá que a Chivo falou que os caras já tão tudo lá já. Vai ter cara na direita aqui na igrejinha aqui, ó. Quem tá na esquerda aí, ô, Deus do Santos. Se no caso... O ruim aqui é a bandeira, tá ligado? A bandeira atrapalha. Volta, 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 volta. Não adianta. Vamos pegar esse cara. Tá, vai falando, vai falando. Ele tá na ponta aqui, ó. Ele tá lá no final. Agora dá, agora dá. Olha, olha, voou aí. Peguei, peguei. Valii aí, valii. Tem mais um lá no final à esquerda agora, ó. E voltou, voltou. Não pega, não pega, não pega. A frente e mais pra trás. Isso, fica aí, fica aí. Se for mais um pouquinho, eu pego ele. Para, para, para aí. Não adianta. Não adianta, não vai botar a cara não. Ó. Se ele vier a frente, eles avisam. Olha o modo de som que eu peguei aqui, viado. Vou te mandar, olha o modo de som aqui. Vamos descer, vamos descer. Eu vou dar uma rajada. Calma aí, deixa eu só fingir que eu vi alguém. Calma aí. Queta-se. Esquece o que você tá falando aqui. Bora, bora. Bora, bora. Bica o coronel. Pode largar ali. Calma aí. Foi embora. Estamos voltando pra comunidade lá. Calma aí que eu vou dar um tiro aqui. Estamos voltando aí pro local, correto pro Vigigal. Calma aí, agora eu vou voltar lá pra outra comunidade. Tá vazando o meu macho. Vamos matar ela, vamos matar ela. Volta lá. Volta, volta. Aonde, aonde? Volta. Tá, atrás. Joga lá. Tem lá. Tá, lá na frente. Não veio. Na guarita aqui na esquerda, né? Ah, vem, vem, vem. Na esquerda. Para aqui. A batida, a batida. O que você tá fazendo, samba, porra? Ai, porra. Receba, seu doce. Tá vazando, tá, Michel? Tô me discutindo. É, cara. Ó. Ah, não. Tô bom. 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 É aquele cara que tinha saído lá. Tinha passado por um lá. Pergunta qual que esses caras já chegaram lá já. Os animais já chegaram aí no local? Sim, já apoia a equipe, já apoia a equipe. Correto, procedendo. A gente tá precisando de apoio lá. Segundo a vez que eu tô ouvindo. Pô, filho, imagina se a gente vai de helicóptero ali, a gente quebrar todo mundo e aprender muita coisa, filho. Os caras voltaram lá pra comunidade? Sim, voltaram. Os caras que tá pilotando tem que tomar cuidado, mano. O cara tá fazendo graça, fazendo bagulho de... Andando de costas, tocando helicóptero. Não dá uma merda, porra. Ká, helicóptero que eu fudeu. Pô, aqueles três, o duende-se da comunidade nem viu, cara. Pô, se o cara botar um tiro certinho aqui na certeira aqui, passa, para dentro ou não? Não. Se é o 016, 018 passa, né, coronel? Dependendo da quantidade de tiro. Não, na certeira, não. Tá vazando, Michel, tamo te escutando Tá bom, Michel, presta atenção aí agora, beleza? 12 horas já tem morto, vários mortos Nossa Era limpo, tem que precisar servir o balhado também Coronel, tem na sua esquerda aí Olha, na sua esquerda, tem aqui no B aqui atrás E tem aí no pontozinho aqui na esquerda, atrás dessa talada vermelha Olha, na esquerda aqui, eu não paro aqui Esse branco e vermelho, onde é o baldeiro 9 horas do blindado? Na mecânica? Tem 9 horas, tem 9 horas, oi Tá, calma aí Em cima da laje, lá atrás também, naquela casa laranja Peraí, que eu vou... Casa laranja? 9 horas, eu acho É lá na... Não vem ver ele, cara Se vocês quiserem entrar na 961 também, pra escutar o que ele tá passando É lá no... Ele é dentro do barro? Atrás do barro tem Atrás do barro tem Atrás do barro tem O chivo E ele te corre Pode dar? Claro Vai curar Fudido Ih, fudeu Ele deu dentro Foi buscar Rodaram Cara, de vez em quando é um porradão lá, velho Os caras deram um porradão Que louca Ô, os caras tá atrás do bar ali Onde é que os caras... Ó, aqui dentro, aqui, ó Sabe que tinha a esquerda Aqui na esquerda aí Dentro dessa garagem aí, coronel Se tu embicar aí dá pra ter Não, eu já embiquei ali outra vez e deu ruim Tem um dentro do cabelereiro, eu acho Eu embiquei ali outra vez e deu muito ruim Pode crer É Onde é que esse cara tá? A gente perto do 9 aí, mano 9 e 3 horas, tá Ele tá dentro desse bagulhinho aqui, tá vendo? Ó o rajadão Ih, tem trocação lá fora É, isso mesmo Aparentemente tem trocação com o viatura da nossa equipe aí Lá fora, poxa, a gente vai lá ver o cara Lá fora? Tá, tá Tá tendo ponto 50 agora Ó, lá, tá tendo troca de tiro mesmo Vamos na maré dele É, com a Rumpo É É Ai Tem um viro com o branco entrando aí, correto? 12 horas, 12 horas, vagabundo armado, esquerda Caraca, nem vi a pedra Aí, ó, tá vivo, tá vivo Já foi Matei os dois, matei os dois Porra Deixa nem eu brincar Calma aí, calma aí que eu vou com um cabalho de porra aqui Ó, dentro do carro Dentro do carro de vindo morto Dentro da rua Dentro da rua Motorista Tem um carro, né Que vai Brindado, brindado, brindado Calhado os elementos aqui, porque o chifre tá tranquilo Brindado Ok É brindado não, pode dar, pode dar É brindado É brindado, mas fura, poxa, pode dar É brindado, mas fura, poxa Dá na lateral do vidro Dá aqui, virei eu Tá aberta a porta do lado É por trás, não é por trás, não é por trás, porra não Por trás do vidro, ela tá quebrada Vai descer eu Vai descer eu Pronto Pronto Proibido Escolha essa porcaria aí Se você chegar perto aí, vai acabar explodindo do lado deles, tá ligado? Carro às três horas Luciano Carro às três horas Luciano 9 horas, 9 horas. 9 horas no caso, perdão. Vai, vai, dá neles, dá neles, dá neles. Tá deitado, isso. Ele tá no chão, tá deitado no chão. Tá deitado, tá deitado. Vai, 3 horas. Do Vasco, do Vasco, isso. Boa, boa. Vamos ver se tem mais. Tem não, tem não. Tem não. Qual é o coronel? Matando o cara do seu time? É meu time nada. Ó, gasolina, hein. Gasolina também? Gasolina na porta, aham. Pode estar, pode estar. Isso aí. Caralho. Caralho. Carro, vi na, aí, ó. Na, na duas e... Nossa, já larguei no pneu. Léo, como é que tá aí, coronel? Que tapa tô aí no pneu. Diversos elementos embaleados no local, pode manter aí. Doze horas, doze horas, doze horas atrás do trilho. Doze horas atrás do trilho. Ventura, ventura, ventura. Ventura? Ventura. Ah, positivo. Tem barulho de pegar fogo? Entra na 190 aí, fala pra eles em recolher o armamento dos caras aqui. Ó, lá na esquerda o coronel, veículo preto, ó. É, dentro da comunidade lá, veículo preto saindo agora. Vivinho, contende. Correto, tá aí, Zero. Informando, viatura do BPVE e a outra viatura aí que foi correlada próximo do Vidigal. Isso. Se possível desembarcar aí, recolher o armamento aí dos indivíduos rebaleados próximo da poste, próximo da rumpa aí, correto? Cadê o preto? Vem pra cá, vem pra aqui. Positivo, recolher o retraia da localidade. Ah, acho que não tem não. Ele saiu, não. Tomou aqui o cicleta e a... Positivo, retrai com ele, não é necessário recolher o armamento. Já retrai com ele e leva o mesmo poste que tá aí, correto? Cê tô bravo e viatura do BPVE aí, recolhe os armamentos, por gentileza. Tão pedindo pra fazer 360 lá pra trás lá o coronel, seis horas. Beleza. Ah, resgatou, 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 tá tranquilo. É porque tinha um policial que eles estavam querendo achar onde tava, mas já foi. Tá. Direita, direita, coronel, carro preto. Pega a direita. Vai reto, vai reto. Não, é o mesmo não. Pega a direita agora, direita agora, é sim, direita. É ele aí? Lá na frente, lá. Ah, tô vendo, lá na frente. Tá em págua? Esquerda. Esquerda. É esquerda aqui, ó. Aham, tá perto da bandeira do Brasil ali. Coronel. Informe. Consegue ingressar aqui na comunidade? A gente tem visão de um elemento aqui que tá atrás da mecânica. Ele tá sozinho. Positivo, os demais setores aí se possível acompanhar também. É, e o pessoal tá recuando. A localidade aí tá sendo retirada por diversos indivíduos aí. Não, pelo menos nesse barzinho que tem aqui. A gente vai verificar aí, poxa. Só estamos terminando de apoiar aqui os setores. Apesar de apoio é visto que a gente sumiu, mano. Poxa, aqui tá controlado já. Deixa aguardando aqui então. Ó, dentro da lojinha, não? Não, foi por isso que deu. Fala pra retrair o mais rápido possível do local. Eu já tô pedindo, mas parece que eles ainda não tão ouvindo. Caralho de boquita. Correto aí, zero. Só tô Charlie pra tamo dois aí e o... Vamos, retrai, 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 retrai. Só o homem mandando mesmo. Caralho de boquita. Doze horas aí. Doze horas aí. Doze horas aí. Doze horas aí. Pedi pra gente ir lá de novo lá dentro, lá aqui. Desembarcar em... Porque não tá em quatro aqui, tá bom? É, eu não vou ver se eu vou dar pra desembarcar. Se não der, irmão, vai ter jeito. É pra desembarcar aí? Não, não. Não, não, é desembarcar não. Tá, foi esse cara do carro branco que desceu, ó. Aham. Ele tá atrás do bar? A gente vai tentar desembarcar um aqui. Um atrás. Que a gente tem um atrás. Ele vai tentar pegar pela esquerda. Puxa, a gente vai passar uma brindada aqui pra dar cobertura. Ok. Vamos jogar lateral que é mais falso. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Atrás do bar que ele falou. Do... Da Badeira do Brasil? É. É. Tá. Tá. Aqui eu dou... Dou... Dou supressão pra ele avançar. Aqui já tem visual pra dar pra supressão. Tá ok. Pergunta qual parte ele tá... Tem que parar aqui no beco? Peste um beco aqui pra mim, Pemerge. Oi, Chivo. Mirando aí. Se eu der tiro, vai pegar uma brindada aqui. Pega não, pega não. Não? Não. Tá. Esquerda resistiu. Foi. Foi pra esquerda aqui. Foi. Foi pra esquerda aqui. Foi. Foi pra esquerda aqui. Foi pra esquerda aqui. Foi. Para pau é o nosso. Não é nosso, não. Foi, pô. Não. O armamento é nosso, mas... Armamento militar. Não é nosso, não. Corre até zero. Atentos com essa denuncia aí. Positivo. Para... Para ir no ponto zero. Agora é... Colocar extremamente apreensões, não. Boa supressão. Isso aí. Correto, Mario Zero. Informando aí. Esses prefixos aí que apoiaram. Próximo do Vidigal. Os que estão com o armamento apreendido dos indivíduos. Retreiam o ponto zero. Os que estão com o policial avaliado. Com cautela. Resgatar o policial no hospital. Abatei uma aqui, coronel. Consegui abatei uma. Excelente. Ó, no meio da rua aqui, hein. Seis horas aí, seis horas aí. Sem armamento, sem armamento. Score vai dar. Score não, tio do céu. Tem nove horas, ó. Tá aqui na esquerda. O morador se mete em algum lugar aí. Não tem, não tem. Ele vai pegar os itens lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, Loreno. Tá, cara. Para, 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 Crohn. Ele tá ali na esquerdinha ali. No meio da casa ali. É, tá no bar, no bar. Desceu. Foi pra trás do bar. Pra tá atrás da mecânica. Tá. Ai, nossa. Caraca, a van, filho. Nossa, que bom. Que sorte. Caraca. Do nada. Do nada. Eu tô vendo um ali naquela casa ali onde o Capitão Ross baleou aquele outro. Lembra, coronel? Aqui, nessa casa aqui, ó. Aham. Aqui onde eu vou dar agora. Horas. Nove horas. Ah, tá. Tá, naquela casinha ali, tô ligado. Isso, ele tá ali, ó. Agora ele deitou. Ele deitou. Ele deitou. Ele tá bem no chãozinho da sacada. Próximo do pilar. Ah, a gente conseguiu recuperar o armamento lá. Ele tava lutando lá, coronel. Excelente. Olha lá ele lá, ó. Deitadinho. Dá pra ver? Dá, daqui lá. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde? Nove horas. Bem nove horas no telhadinho. Embaixo do telhadinho, tá ligado? Tá, ó. Agora, tá vendo esse muro aqui? Às nove horas a gente tem uma bicicleta. Atrás desse muro tem uma casa. Tá ligado? Ele tá no segundo lado dessa casa, embaixo daquele telhado ali. Ah, tá. Tão vendo. Aham. Essa justiça já caiu. Ué, só eu que não vejo esse cara? Tô vendo não, mas eu tô vendo o telhado. Ó, daqui dá pra ver, ó. Vocês tem que tá na visão mais de longe, entendeu? Ah, tá. Tô vendo. Ó lá, só o cocão. Ó, passa no rádio. Tô vendo. É, ali mesmo. A gente tem visual de um elemento às nove horas do nosso blindado, pô, Chifo. À esquerda. Se tu ficar mirado, dá pra pegar ele quando ele tá morrendo. Não dá pra pegar. Não dá não, tem que... Não, quando ele subir, pô. Ele não vai da cara, não? Ele é medroso. Vai ficar plantado ali, né? Boa. Dá uma boa. Se a humanidade entrasse naquele bequinho ali, o risco é ficar preso. Se desse, meu irmão, ele ia tomar muito. Não, não entra. O problema é esse, que não entra. Sabe o que eu tô pensando? Mas falta um pouquinho largo. Não sei. Mota seis horas. Mota seis horas. Vamos fazer o seguinte. Vocês saem dessa P2 e saem da P1. Eu já sei. Eu já sei o que a coranão ia fazer já. Eu ia mandar um subir. Eu ia subir. Aham, e subir em cima da casa. Dá pra subir muito bem. Pior que dá pra subir e pegar ele mesmo. Só que o problema é os cara da mecânica. Só se eles fechassem com o DRE lá na mecânica aí. Daria bom. Os PSV vão retrair. Tinha uma moto aqui, hein? É. Garupado. Saímos aqui já. Não tem aqui na entrada. Pra mim ninguém não. Positivo. Vão retrair? Entrar de novo pra ver se eles deram o cara lá na rua e vou... Positivo. A moto. Essa moto aqui que tu viu? É. Pô, acho que é, hein? Acho que ela é mesmo. Olha o beco aí. Nada. Nada. Ó, tiro de novo. Agora lá dentro. Será que vira mais alguém? Carro 12 horas lá. Ah, não. É o bandido morto, né? É. Tá morto, né? Não. Tá com fuzil. Tá com fuzil. Nós usamos uma robozona com fuzil nas costas, pô. Chegamos no sentido da entrada lá do lago. Da P1. Da P1. É. Eles vão pegar ele pelas costas aí, pela frente. Não dá tempo, já passou. Não, eles estão andando a favela já. É então, mas... Ele falou que ia pegar ele lá, mas já passou já. Eles não entraram com a favela, aparentemente. Aqui. Não passou não. Ah, ele é P2. É, mas eles não sabem. Ó, lá da... Aquela lá que eu falei. Opa, volta lá. Volta lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou dar ali. Vou chegar dando, pô. Tá ali, tá ali. É que não dá pra ver não, né? Não dá pra ver. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Joga ali de frente. Joga ali de frente pra casa. Dá a ré. E joga ali de frente doze horas pro... Mas não dá, nem daqui da toa ele não tem jeito. Assim. Ele vai dar a cara. Ele vai dar a cara. Assim? Não dá pra ver, cara. É, dá pra ver, daqui não dá, tem que ser dali de pertinho, tem que ser dali de pertinho. Dá, entendi. Acho que ele desceu, ele desceu. Opa, padre. Tô mirando aqui, aqui eu tô mirando. Ele desceu. Tá ali ainda, eu acho. Porque não tem como eu ver. Acho que ele já meteu o pé, hein? Porra, ninguém bota a cara do... Ele tá ali ainda, ele tá ali ainda. Tá ali ainda? Aham. Agachadinho, ó. Vai atrás, vai atrás. Vai atrás. Isso aí, fica. Hum, quase que o capitão pega. Porque ele deu a cara ali certinho. Obrigado aí pelo apoio, já foi cumprido o jogo. Infelizmente os caras enguiçaram. Olha ali, olha ali o capitão, olha ali o capitão, olha ali o capitão. Dá pra ver, cara. Ui, quase que tu acertou. O... 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 A gente vai retreir. Ó, mas vai ficar pra matar o cara lá. Tu quer voltar com ele de frente, hein? Calma aí. Ele transmita! Eles voltaram. O negócio é a gente matar aquele cara, só que não dá pra prender, tá ligado? Então... Não adianta muita coisa, não. Se tiver safão, já era... E dois, tem dois, tem dois, tem dois. Claro que tem dois. Ó lá 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 lá. É claro que tem dois, eu já falei isso antes. Ó lá 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 lá. Ele tá dando pra cá. É... Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Ó, daqui não dá não. Não, daqui não. A frente, a frente. Ah lá, tem dois lá, daqui não vai pegar também não, né? Vou tentar, vou tentar, deixa dar passagem aí. Vai dar cara aqui agora, vai dar cara. Quase. Pô, dá pra tu jogar no beco aí não, coronel? Pô, não sei se cabe não a gente aí. Calma, calma, calma. Esse é gasolina ou é óleo? É gasolina ali. É gasolina ali. Ele explodiu, ele explodiu, peraí. Ó, teve tiro da direita, não teve? Teve, teve, foi Chivo, foi Chivo. Tiro da direita? Foi direito assim, tirou a direita do bar. Pô, Chivo, a gente tá tomando forma do beco aqui. Cês viram esse cara? Eu vi, tá no bar, lá atrás do bar. Atrás do bar? Tem um elemento atrás do bar, Pô Chivo. Tem um forte baixo. A almeida tem um elemento. Foi pra lá, foi pra lá, tá na escada, tá na escada. Agora pega, agora pega, pega! Boa! A batida atrás do bar. E aí eu acho que dá se deitar eu acho que tá atrás a gente vai tentar aprender esse elemento Tá aqui pro Chivo que a gente baliu do atrás do barco Tá, tá, quer que eu dei a cara no beco pra proteger aí? Eu desembarco, eu desembarco Vai, pode desembarcar Vai, vai, pode, pode, rapidão Só pegar e voltar O policial nosso desembarcou, tá aprendendo Estamos olhando o beco O Chivo Tem um vagabundo à direita, tem Vagabundo à direita, no início da favela ali, ó Tem elemento às 12 horas do blindado de vocês, correto, no estabelecimento Sim, sim, eu vi lá, vi lá Estou levantado Retornando aí, supressão O policial embarcar Ok, perfeito, vou retornar pro direção ali O Chivo, a gente vai tentar verificar lá Guarda quem é nosso Tá, vamos pra cima Pô, coronel, eu acho que dali dá pra pegar aí Esse cara aí Não, não, dali que faz Cala a boca, Michel É verdade, coronel, vai à frente Vai à frente Daqui Dá pra pegar a loja, hein Não, não, dali da casa verde, acho que dá Se der, seis horas, pra casa roxa Pra casa rosa, no caso Não, não dá, não dá Deixa eu falar pra esse cara ir embora daqui, calma aí Ô irmão Boa tarde Boa tarde Perdi demora aqui, entendeu Perdi, meu parceiro, pra você não tomar tiro aí Vai lá, vai lá irmão, sua segurança é tua vida, cara Que isso, cara Valeu Devagarzinho, vai jogando pra tua direita Vai jogando pra tua direita, isso Direita, direita, direita De outro lado, coronel Não, pro outro lado Isso, assim, isso Não, Ju, vem o volante pra direita, pô Aí, calma Não é a mesma casa, cara Não dá, não dá Não é a mesma casa Vê daqui de novo, ó Parece, não é, não Calma aí, vamos manobrar aqui Mas não é a mesma casa, não E se subisse essa relagem aí? Não, não, não Não tem ângulo, a casa branca tampa Pô, vou ser sincero pra você, acho que eu tenho uma casa que tem ângulo É lá na hora que a gente tá vendo esse beco Aham, lá no mercadinho Sim Pô, coronel, olha o beco aí Tem um agachado aqui na nossa frente ali na casa Tô vendo ele agora de novo, ó Ele apareceu Pô, Chivo Quer tentar fazer o seguinte? Tô mirando o beco aqui Tá vendo? Tá vendo essa casa aqui? Cara, deu, deu, deu Porra Três horas Dá pra tentar subir nela Olha, atrás do bar aí, ó Passou um bar ali, ó Três bar No bar? É, passamos pro bar É, passamos pro bar Correto Tá no beco aí Foi esse não, foi esse não Ele tá atrás do bar, ele aqui É, tá atrás do bar Atrás do bar? Eu não vi esse cara Acho que foi o cara que tu mandou, ele meteu o pé, o coronel Não, foi não Foi não? Foi que ele tava atrás É, ele tava de colete e mochila O do bar, ele tava de colete preto, ele tava de marrom Se não tivesse ele ali, dava pra desembarcar e subir nessa casa ali por cima do blindado A que eu mostrei, tá ligado? Aí tu pega ele de fácil Olha a moto lá, 12 horas, viu a moto? Tá na outra rua, 12 horas que ela tava lá Sim, sim, a robozona, não é? Lá na frente? Sim, a gente foi embora, foi embora Era aquela lá da... deu um fuzil nas costas É, deve tá dando uma volta ali, vai ficar andando que nem maluco Porra, se tivesse pro sapão aqui ou com drone Tem troca de tiro, tá? Com a equipe nossa aí Aonde? Cari E aí, querem tentar fazer o esquema? É, o duro aqui não vai ter como subir, né? Tem como, tem como fazer esse esquema aí Tem, tem, tem a lajezinha ali, tá ligado? Aham Do lado da casa rosa Essa daqui de trás, né? Essa daqui de trás, né? Isso, do lado da casa rosa Tem como, tem como deitar ainda Tem um barulho de moto 6 horas Tem um cara lá em cima, lá ó Nas 3 horas do blindado Longe de aço Em cima de um prédio ali Qual cor do prédio? Barraco Ah, tô vendo Azul lá, ó Pulando lá, vai cair lá na rua principal Lá na estrada lá Tá Quer tentar fazer esse esquema aqui então? Vou, vamos fazer, vamos fazer Você vai pegar os dois Só toma cuidado com esse doidão lá longe Ah não, hein, tem visão Pô, eu vou hein Vou fazer hein, eu vou hein Calma, calma Só um só Pra não simbolar ali Deixa que eu vou então A gente vai até efetuar o desembarque dos policiais aqui, correto? Subir na casa Sobe no blindado e sobe na casa Tá, 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 beleza Vou hein Pode? Vai, olha 6 horas pra mim Chegando lá na laje, lá na esquerda Fui Fui Ô tipo, só desembarcou Aí vai Boa Pulsão na laje, correto? Cobertura aqui Tá fazendo tão mal Motivo da supressão Boa ataque Isso, boa Morreu 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 não, morreu não Ai, caralho Boa, boa Fê me pegou? Ganhei um Olha, ele brindando, ele brindando Um abatido Mais um, tem mais um correndo aí, ó Tem mais um correndo aí, ó Agachou, agachou Caralho, vagabudo é bom hein, coronel Que aí? Tô falando, pô Estados Unidos daqui é pouco, tio Caralho, rastejando Sabe de nada Gabriel Sabe de nada Gabriel Tchau 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 Tchau